Cadê o Mori? Cadê o Mori? Cadê o Mori? Cadê o Mori? Vai, mano. Aperta M1, desgraça. Isso? Caralho, parceiro. Assistimos de outro ângulo esse Mori aí. Então, fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo dado by Daylight hoje pra jogar com um novo sobrevivente aqui, mano. Jonah Vazquez, cara. Na minha opinião, eu vou chamar ele de Lampa porque ele é a cara do Lampa, mano. Ele é todinho o Lampa. Pra quem não conhece o Lampa, é um streamer aí da comunidade de DBD. Mano, é a cara do Lampa, velho. É o Lampa todinho, cara. Puta que pariu. E com ele, obviamente, veio três novas perkzinhas. Três perkzinhas bem interessantes, inclusive, mais um perkzinho de Boom Totem, hein, cara. Ele não é nenhum tipo de bruxo nem nada, mas, obviamente, outros killers, no caso, que não eram a reggae, não eram a bruxa, vieram com perks X também, né. E, obviamente, futuros sobreviventes que não tem absolutamente nada, nenhuma ligação com efeitos especiais e bruxas e magos e qualquer coisa do tipo. Obviamente, eles vão vir também com esses perks Booms aí, certo? Bom, vou falar rapidamente os perkzinhos desse novo sobrevivente pra vocês e bora jogar uma partidinha aí contra a nova Killer, inclusive. Se você é novo no canal e não viu o último vídeo, o último vídeo é da nova Killer, mano. Eu gostei bastante dela e fiz umas jogadas muito fodas. Recomendo que você veja, beleza? Bom, vamos lá, então. Tô aqui, então, com o primeiro perkzinho dele, Superar. Mano, que perkzinho bacana esse daqui. Mais um perkzinho de exaustão aí. Simplesmente, quando a gente toma o primeiro hit do Killer, a gente atafa o HP, a gente toma o primeiro hit do Killer e a gente entra no estado machucado, a gente ganha aquele boost, certo? Pra gente se afastar um pouco do Killer, pegar um fôlego e tudo mais. Esse perk faz com que esse boost dure por 2 segundos a mais, cara. Então a gente pega ainda mais distância depois que toma o hit. É um perkzinho bem, bem bacana, cara. Gostei bastante desse perk. Temos aqui a ação corretiva, que é um perkzinho aí, mais pra ajudar aquele seu amigo ruim que não sabe fazer gem, que fica estourando gem o tempo todo, saca? É basicamente isso, velho. Você começa com 3 pontos de progressão e ganha mais outro, podendo acumular até 5 para cada ótimo teste de perícia. Então eu tô lá rilando alguém, ou tô me rilando, ou tô fazendo gem e acerto o Great Skill Check, né? Aquele branquinho mais pequeno, eu ganho um pontozinho de progressão. Juntando 5 stacks ali, ou tendo basicamente as stacks. Caso um amigo meu que esteja fazendo um gem e ele erra a Skill Check desse gem, esse gem não explode. É como se ele tivesse acertado pelo menos um bom Skill Check ali. É basicamente isso, mano. Pra ajudar aquele seu amigo ruim de acertar a Skill Check, velho. E temos aqui a benção exponencial. Esse perk aqui, ele é basicamente um Unbreakable infinito, cara. A gente bota essa benção num totem simples, correto? Como se fosse um totem boom, obviamente. E cada pessoa que cair no raio desse totem, de até 24 metros, né? Que o totem bom, ele tem 24 metros de raio. A pessoa consegue se recuperar 90% mais rápido. E ainda consegue se levantar sozinha, cara. No raio de terror. No raio de terror, meu Deus do céu. No raio desse totem, mano. É basicamente isso. Esse perkzinho. Basicamente um Unbreakable infinito. Bom, então é isso. Espero que vocês curtam a partidinha. Joguei aqui com um novo sobrevente, né? O nosso querido Lampa. Um grande abraço a todos vocês, Lampa, se estiver vendo esse vídeo aí, mano. Tamo junto, velho. Grande abraço, pessoal. Bora pra partidinha aí. E fui! Ok, mano. Vamos lá. Mapa novo. Sobrevivente novo. Perks novas. Só vamos, mano. Bora ver qual é que é desse serve aqui. E qual é que é dessa killer aqui também, né, cara? Já joguei contra ela. Já postei vídeo no canal, tá? Tô gravando serve agora. Tá de ring já. Vai spamar um corvo ali. Vai spamar mais um. Vou pagar pra ver. Errou. Date bag na toxicidade. Tá tirando o ring dela. Vou fazer body block. Faz, mano. Caralho. Fake window não colou. Ok. Ok. Mete a minha sapquera aqui. Ó, tá em mim ainda. Ok, pegou Nice Vou pegar essa janela aqui de novo Só vazei, só vazei, só vazei Esse mapa ele tá me caindo uns frames, cara A maioria dos mapas eu jogo 60 FPS cravadas Esse daqui eu tô, tipo, jogando 60 agora 59, 60 Mas tá tendo picos de 53, 50 Isso incomoda um pouco Eu não sei se é porque é PTB e tal, mas Tá bem chatinha Quero pegar mais uma Chase pra ela Ela vai me ignorar agora Ela vai me ignorar Ela vai me ignorar e vai tunelar aquele cara lá Vou fazer o gen, mano Tentar sair vivo, pelo menos, nessa partida aqui Já peguei uma boa Chase com ela Eu sabia que ela ia tentar spawnar o corvo ali, velho Ainda bem que eu fingi que eu ia pra cima do corvo E voltei com tudo pra cima dela, tá ligado? Ela caiu nesse bait e jogou o corvo Aí o corvo não pegou em mim Eu consegui voltar e ainda dropar a pallet Ai meu, mano E aí, velho Ela vai comitar ele, mano Ele tá machucado, ela não vai vir aqui Deixa eu ficar aqui pra assistir a Chase, vai Eles vão lupar a check agora, ó Vai lá, mano, vai lá Flashlight save Vai, 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 vai Ah O jeito salvo aí, mano Deixa eu terminar o gen, porque ninguém tá fazendo porra nenhuma de gen, né, velho Legal, mas é PTB, foda-se gen, eu tô ligado, velho Quero só tentar sair vivo Ok, mano Tu vai ter BT, tá? Se precisar, tu vai ter BT, velho Deixa eu ver se eu pego um looping de check com ela Ah, ela tá perdendo tempo lá com a minha Pra sobrevivente Talvez pra essa killer seja um mapa até meio forte, mas No geral, o mapinha é bom pra servir Nossa, double instagen, toma Se tivesse de deadlock, isso não aconteceria Na verdade, tem uma probabilidade de acontecer ainda, velho Quero pegar uma Chase com ela, cara Que, 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 que T-bag, 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 t-bag Como diz o Daemon, t-bag, 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 t-bag Ela vai tunelavina, mano Ah Vem cá, velho Olha a textura do Textura do armário que não carrega Eu vou chamar ela, velho Isso Chamei, chamei Pra ele poder terminar o gen Ah, ela foi esperta, cara Tava chamando pra ele terminar o gen Oh, droga Sogue e veio o looping, mano Toma Vem check comigo, vem check comigo, vem check comigo Caraca, pegou ainda Vem check, vem check Ah, mano Vem check, velho Giva não, cara Ainda tem essa pallet aqui, que é muito boa Fazendo a tua cara, velho Oh, tá voltando, tá voltando Ei Ei Vem cá, vem cá T-bag, 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 t-bag Não pegou, hein Ela tá comitando? Tá comitando Caralho Não Ela, ela não vem check, velho Ela tá com muito medo De lupa check, hein Vamos comitar os três aqui, então Vai Ela tá com medo de perder aquele gen lá Tá vindo full aqui Nice Maluco, caiu Vou garantir essa porta aqui, cara Não quero nem saber Garantir essa porta Olha o túmulo aqui Esse mapa me lembra muito uma parte do Resident Evil 4, cara Que é lá naquelas dunas lá e tal Cara, me lembra muito essas estruturas Aquele mapa do Resident Evil 4 Nossa, guys Porra, guys Será que eu vou ter que me sacrificar pra vocês saírem vivos, cara? 9-9 aqui, ó Nossa Botou o cara lá, velho Só vai, esse maluco Ela tinha base aqui, na verdade, né? O cara levantou O cara levantou no break, ó Caiu Provavelmente não vai ter DS Aí é base, meu parceiro Vem cá Por que que eu vou te curar? Sou bem do nosso lado, hein, velho Tomei Tomei Só bora Perquisão God Abri e vazei Só vazei, só vazei Ele não vai ter DS Ele é um personagem novo Dificilmente esse cara vai ter DS Ela tá com medo de DS Ele não vai ter DS, mano Pega logo Isso Sargento Powers Bela partida, velho Deu pra dar uma balupada nela ali Ela simplesmente não quis mais com o Tachez em mim E é isso aí, velho Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês... Caraca, eu fiz 30k de ponto, meu parceiro Chama Espero que vocês tenham curtido o videozinho aí Com o novo sobrevivente Mano, os perquezinhos dele estão bem bacanas Tanto a da nova killer quanto o novo sobrevivente Eram perks fortinhas, tá? Aí pro jogo Que vai dar pra usar no meta atual e tudo mais Bom, então é isso Diga aí nos comentários o que vocês acharam Se tá difícil de lupar aquilo Se vocês já jogaram o PTB Se vocês estão achando que tá fácil Como é que tá aí no geral o PTB Desse novo capítulo, beleza? Grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau